Rogério Costa. Obrigada, Rogério, pelas suas informações. Agora aqui no estúdio, nós vamos falar sobre uma iniciativa muito legal da Prefeitura de Maceió. Aulas de capoeira foram incorporadas ao currículo de 22 escolas da Rede Pública Municipal de Ensino. E essa iniciativa deve ser ampliada para 30 unidades escolares até o final deste ano de 2024. Quem vai nos trazer mais detalhes é a Claudiane Pimentel, ela que é coordenadora de Educação Integral da CEMED. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação, Claudiane, aqui junto com a gente. Vamos começar então falando sobre essa iniciativa. Que legal, agora essas escolas de Educação Integral, elas têm seu currículo, vamos falar assim, né? As aulas de capoeira. Bom dia, sim, sim, nós estamos trazendo as aulas de capoeira dentro da Educação Integral, ampliando as oportunidades das crianças entrarem em contato com novas culturas. Ela está atrelada ao currículo, cumprindo a Lei 10.639, que não é uma lei nova, né? A lei de 2003, mas que ela já traz a possibilidade e até obriga, já que é uma lei, a inserção da cultura afrodescendente e afroindígena também no currículo escolar, né? As escolas, de certo modo, já vêm trabalhando isso, contando um pouco da história da África, a história das pessoas pretas, né? Que foram escravizadas e trazidas para o Brasil, mas nós queremos avançar enquanto sem mede, né? Nós queremos ampliar o conhecimento dessa criança e também a valorização dessa cultura, mas de uma maneira bem prática. Então, nós estamos trazendo para o currículo as aulas de capoeira e maculelê, que é um folguedo, que é uma prática também, que ela é originária do indígena, né? Então, para que a gente trabalhe com essas duas culturas e isso articulado ao currículo, dentro da educação integral e dos macrocampos com os quais a gente atua, que é o esporte, cultura, reforço escolar, que é o apoio pedagógico e também os direitos humanos. O objetivo, então, é realmente esse de apresentar essa cultura, até mesmo às vezes de uma forma mais prática a esses alunos, né? Isso. A gente quer avançar com aquele discurso de combate ao preconceito, né? Mas avançar para a valorização da cultura afrodescendente. A gente trabalha como foco no nosso currículo o letramento racial. E enquanto letramento, é diferente de você trabalhar com o conceito de só combater o racismo, combater o preconceito. Não, nós queremos instruir essas crianças, mostrar para essas crianças o que é essa cultura. Também, a partir do letramento racial, elas conhecerem os ícones da cultura e as pessoas pretas que destacaram na história do Brasil, ao longo dos séculos, não só no futebol, como repelé, não só nas artes, mas na música, no teatro, na medicina. Então, a partir do letramento racial, dentro do macrocampo, direitos humanos e cidadania, elas estudam a história dessas pessoas. E, a partir da prática de capoeira, ela estuda não só a história da capoeira, a história daquela prática, a história do maculelê, mas também as pessoas que se destacaram. Então, dessa forma, elas passam a conhecer a cultura. E quando eu conheço, eu valorizo, né? Eu vou quebrando e desmistificando todo esse preconceito que há em torno da prática da capoeira. E essa iniciativa, ela está sendo desenvolvida, né, junto com o ANAJO, que é o Centro de Cultura e Estudos Técnicos, ANAJO. Vamos falar também um pouquinho sobre essa parceria? Sim. A ANAJO é um parceiro, não é, nosso, da CEMED. Já houve outras iniciativas, junto com a ANAJO, com outros projetos, em algumas escolas, mas, a partir dessa gestão, a CEMED lançou um edital de credenciamento com organizações sociais que prestam serviços. E a ANAJO, ela veio, foi selecionada, ela foi credenciada por ser uma entidade, uma organização social respeitada já, não é? Que desenvolve já vários trabalhos, como Vamos Subir a Serra, em articulação com o Instituto Zumbi dos Palmares. Então, e que possui mestres credenciados, todos são mestres formados e reconhecidos. Mestres até que têm destaque a nível nacional e até internacional. A gente sabe que, hoje, a capoeira, ela está em 150 países, hoje, né, sendo praticada. E, assim, nós temos mestres da ANAJO, que viajam, que se destacam, e que são pessoas, assim, qualificadas e reconhecidas como mestres de capoeira. E vêm para a escola passando todo o seu saber, né, para aquela criançada. Toda a importância, a história do foguê, da luta, né, da capoeira. Que a capoeira, ela é uma prática interessante, porque ela transita entre os macrocampos do esporte e da cultura. Ela é uma dança, ela é uma cultura, ela é um esporte, ela é um lazer, mas ela é também uma luta, né? Ela é também uma luta, não só física, mas uma luta de afirmação de identidade ético-racial. É símbolo, né, de resistência. E ancestralidade, não é? E foi através da capoeira que a cultura afro, ela mais se destacou e resistiu também a todo o preconceito que se tem, que se teve e se tem ainda, até hoje, com relação à cultura afro-descendente e indígena. Bem, para a gente, assim, caminhar para o final, 22 escolas, né, já estão com a capoeira em seu currículo, mas a previsão é que até o final do ano esse número chegue a 30. E quantos alunos, né, estão participando dessa atividade? Bem, nós temos hoje, como você falou, essas escolas. O nosso projeto da educação integral, ela está em 30 escolas, né, aos poucos. Essa iniciativa começou agora em junho, nós estamos ampliando até o final do ano e vai continuar no ano de 2025, né, possivelmente também aumentando mais escolas. E a nossa meta é chegar a 2.500 alunos, mais ou menos, né. Nós temos, assim, tem escola que nós temos 60, 80, até 100 alunos num alão de capoeira. É muito emocionante. Eles estão percebendo a importância dessa cultura para a vida deles, né, aprendendo a respeitar não só a questão da cultura, mas conhecer o seu próprio corpo, ter equilíbrio, né, naqueles movimentos, o respeito ao outro, né. Então, a capoeira já tem mostrado para a gente melhorias no comportamento principalmente dessas crianças, né, na valorização do outro, no respeito ao outro, no conhecimento do seu corpo, no equilíbrio. E tirando até do sedentarismo, que a gente sabe que é uma coisa que a nossa juventude, né, é muito ligada em telas, tem abandonado um pouco a prática esportiva e a capoeira chega aí, como dança, como esporte, como lazer, como alegria, como cultura, para as nossas crianças. Muito bom, viu. Parabéns por estar implementando todas essas medidas, essas iniciativas. E a gente torce, né, para que mais e mais crianças sejam aí agraciadas, realmente, de participar desse projeto. Parabéns. Obrigada pela sua participação aqui junto com a gente no Gazeta News Edição da Manhã, trazendo essas informações. Obrigada. Bom dia. Agora nós vamos voltar com a nossa repórter Priscila Espíndola, porque Massaió está recebendo o Museu do Catavento, que traz experiências imersivas e inéditas, encantando os visitantes de todas as idades. A atração, ela acontece em um shopping na parte alta da cidade.